My dear, my darling, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou te mostrar uma verdadeira mansão aqui no aldeia do vale, que é um condomínio que eu posso chamar de lar. Vanessa está aqui comigo hoje, minha esposa. Vamos conhecer juntos essa casa. Começando aqui pela frente da casa, a gente está bem próximo à portaria. Tem uma rotatória bem aqui na frente, tem outra e a outra já é a da portaria. Então a gente está bem próximo à portaria. Temos um lote aqui de mais de 5.000 m² de lote e 1.038 m² de área construída, meu bem? Mais de 1.000 m² de área construída de casa. Um portão aqui, outro pelo lado de lá. Essa rampa, ela circula a casa toda. Inclusive eu entrei com o carro pela rampinha, dei a volta e trouxe ele para cá. Vamos conhecer esse imóvel. Aqui na frente, como vocês podem ver, tem muito espaço. Dá para montar um campo de futebol aqui, dá para pôr parquinho, dá para fazer muita coisa aqui ainda na frente. Ou talvez um pomar. Eu não sei que árvores que são essas, mas dá para pôr bastante árvore frutífera, aromática. Ainda aqui na frente dá para construir um jardim bem bacana. O lote é gigantesco, né? O lote ficou jogado para a parte da frente da casa, tá? Então para o fundo tem pouco terreno. Então ficou mais nessa parte de cá. É uma casa bem privativa. Ela ficou mais para o fundo. Pensa, são paisagens bem feitas aqui. Um pomar, talvez uma hortazinha. Vai ficar bonito demais. Essa rua é a nossa rua, né? É a rua onde a gente está construindo nossa casa. Só que a nossa casa é lá na frente. Olha só, gente. Aqui a gente tem a área de lazer. Então nessa casa eu vou inverter a ordem. Normalmente eu deixo para mostrar a área de lazer por último. Mas aqui vai ser inevitável mostrar logo agora no começo. Então a gente tem uma baita de uma piscina enorme. Deixa eu ver mais perto aqui a profundidade dela. Para eu entender. Tem algumas hidros aqui na lateral. Essa aqui é uma parte mais... Um pouquinho mais rasa, né? Aqui é a parte mais profunda. Não sei exatamente a profundidade da piscina. Aquilo ali é uma cascata, não é, meu amigo? Uma cascata ali, um pergolado aqui. Imagina isso aqui tudo mobiliado com móveis de varanda. Isso aqui vai ficar maravilhoso. É uma casa com uma pegada um pouco mais rústica. Uma casa bem gostosa. Aqui a gente tem um anexo. Então eu estava falando para a Vanessa. Seria o quartinho da adolescente. Se eu fosse adolescente, eu ia querer morar aqui. Ou sei lá, né? Quarto da sogra. Vai morar de cá. Aqui a gente tem banheiros para atender a área de lazer, a área da piscina. Tem uma sauna ali também. Tem um vestiário. Então tem aquele cômodo ali, que é um quartinho isolado. De cá, a gente tem um gourmet. Uma cozinha aqui dentro. Além dessa... Ó, uma escadinha aqui para descer para a piscina. Além dessa cozinha interna, a gente tem essa cozinha aqui do gourmet. Fazer um churrascão aqui no fim de semana. Receber seus amigos. É uma casa que, como ela está bem privativa, aqui, se você gosta de fazer festas, se você gosta de receber as pessoas e não quer reclamação de vizinho, isso aqui vai ser ideal. Isso aqui é tudo seu. Pensa. Olha que delícia. Recebendo seus amigos aqui, curtindo o fim de semana. Solzão, som tocando, né? Tomando uma geladinha aqui. Olha que delícia. De cá. Eu estava falando com a Vanessa, eu não entendi muito bem que ambiente que é esse aqui, ó. Aí fica a seu critério, né? Você tem uma tela em branco. É tipo um salão de festas enorme. De cá. Aqui, talvez, caiba uma academia. Talvez, caiba não, né? Cabe uma academia grande, generosa, brinquedoteca. Enfim, você tem um ambiente enorme aqui para ser utilizado. Essa escada, eu não vi exatamente onde ela dá. Aqui está trancado. Dá lá na sala, lá para cima. Quando a gente estiver lá, eu tento mostrar o acesso aqui para essa escada para a gente entender melhor. Estou conhecendo a casa junto com vocês, tá, gente? Quando eu apresento os imóveis, que eu venho assim, às vezes eu não conheço muito do imóvel, porque eu estou vindo na condição não de corretor desse imóvel. Eu estou vindo aqui para trazer a experiência de você conhecer. E muitas vezes eu conheço junto com você. Eu não tenho conhecimento da casa, né? Quem precisa de conhecer em detalhes o imóvel é o corretor responsável pelo imóvel. Hoje eu estou aqui na condição de apresentador. Olha só. Aqui é a entrada principal da casa. De cá, a gente tem as vagas de garagem cobertas. Dá para dar a volta inteira com o carro. Passa por trás da casa, vou te mostrar. Então, aqui tem muito espaço para carro ainda. Vamos adentrar ao imóvel. Que planta que é essa aqui, você sabe? Aqui. É uma casa mais antiga. Ela foi reformada recentemente. Só que aqui, acabamento é o seguinte. É pessoal. Então, pode ser que você queira fazer uma adequação de acabamento. Mas está tudo muito bom. Eu gostei. É de bom gosto. É um... Como eu te disse, é um imóvel com uma pegada mais antiga. Mas que tem muita qualidade. A sala. Ah, você está mostrando ali a escada, né? Fica bem ali, gente. Já, já vou te mostrar. Nós temos uma sala aqui que cabe tranquilamente. Aqui você chutaria o quê, meu bem? Uns quatro ambientes. Quatro ambientes grandes, né? Quatro ambientes bem generosos. Então, dois de cá, dois de lá também. Essa esquadrinha toda na madeira. Com essa abertura, ficou bonito pra caramba. Olha aqui essa vista, gente. Você está doido. Olha só. Olha aqui. Olha aqui, meu bem. Parece uma pintura. Olha que legal. Então, já imagina você aqui com todos os móveis. Tudo decorado do seu gosto. Está com a iluminação toda funcionando, tá? Já testei tudinho. Aqui, aquela escadinha que desce pra aquele cômodo lá embaixo. Aqui a gente tem um home. Dá pra saber que é um home, tá? Inclusive, com um espaço aqui que provavelmente descia o projetor. E ali descia uma tela, tá? Então, isso aqui está configurado pra home. Home cinema. Então, põe um isolamento acústico. Põe seus móveis aqui, poltronas. Isso aqui vai ficar surreal. As portas, tudo pintadinho, invernizado. Nessa parte, estava conversando com a Vanessa aqui. Eu acho, a minha sugestão seria colocar um jardim de inverno. Talvez um deck aqui. Uma parte de jardim de cá. Enfim. É um ambiente que dá pra explorar bastante. Um lugar, assim, de contemplação. Eu consegui imaginar algo nessa linha. Talvez, né? Talvez. Aí dá um pouco mais de trabalho. Mas tem gente que gosta. Impermeabilizar isso aqui. Colocar um lag em artificial. Também cabe, tá? Era um... Provavelmente era o espelho d'água. Olha só. De cá, a gente tem um elevador, tá? Se você tem alguém que tem dificuldade de mobilidade, precisa de utilizar o elevador. Então, já temos aqui também. Aqui, ó. Onde a gente entrou na sala. Então, tem mais uma sala de cá ainda. Com essa vista aqui pro fundo. Aqui, ó. Onde eu disse que a gente circulou com o carro. Então, tem uma parte aqui do fundo. Ainda tem o lote pra cá, ó. Tem uma parte aqui de algumas árvores frutíferas aqui pro fundo. Nossa, ainda sobrou lote. Eu tava achando que tava a maior... Realmente a maior parte ficou pra frente. Mas a gente... Ó. O que é aquele ali? Acerola, né, meu bem? Pitanga, sei lá. Isso aqui é pé de manga. Então, a gente tem... Algum... Ah, ó. Manga, jabuticaba. Temos algumas... Limão. Pé de limão aqui, ó. Temos algumas árvores frutíferas aqui no fundo. Então, pra você que gosta de contato com a natureza, Aldeia do Vale, esse é o condomínio. Esse aqui é um paraíso. Olha só que... Olha a idade dessa árvore aqui. No fundo da casa. Vegetação do cerrado. Aqui, gente... É... Aqui a gente sobe pros quartos. A cozinha. Uma cozinha bem generosa. Cozinha no estilo... Não é no estilo americano, né? Uma cozinha isolada. Uma baita de uma cozinha. Cabe uma mesa aqui tranquila pra fazer a refeição do dia a dia. É... Uma vista da janela da... Daqui da pia. Uma vista maravilhosa pra Copa das Árvores. Eu brinco, né? Dá vontade até de lavar a louça com a vista dessa aqui. Não dá, não. Olha só. Aqui, os armários... Assim, tão... Eu trocarei... Com certeza vale a pena trocar os armários. Fazer uma adequação de armários novos aqui. É uma casa que tá em uma situação de oportunidade, tá? O preço dela pela área é construída pelo lote. A posição do lote aqui tá imbatível. De cá, a gente tem uma dispensa que foi aproveitada o espaço debaixo da escada. Aqui, vagas de garagem cobertas. Então, eu tenho duas de cá, duas de lá. Talvez caiba até três aqui. Então, são muitas vagas de garagem cobertas. De cá, a gente tem área de serviço. Acho que vale a pena eu te mostrar, porque a área de serviço é bem grande. Cuidado que a porta volta, né, bem? Aqui, a gente tem dispensa, um quarto, banheiro de serviço. E aqui, a parte do stand-out. Lavam as roupas, estende aqui. Então, um pedaço da bagunça vem aqui pra essa parte. Que ainda tem vista. Todo lado da casa você tem vista. Até na área de serviço. Você que tá doido. O móvel maravilhoso. Vamos ali nos quartos agora. Tô subindo lá nos quartos, meu amor. Vamos conhecer os quartos, as suítes, aqui em cima. Além das suítes, a gente tem escritórios aqui em cima também. Já, já eu subo nessa parte de cá. Então, vamos pra esse lado aqui primeiro. Começando com o escritório. Pra você fazer home office, homeschooling. Um escritório com uma vista maravilhosa. Abriu essa janela. Você não quer usar climatização, ar-condicionado, estar um dia mais fresco. Olha que delícia você trabalhar com essa vista. Sabia que existem estudos que comprovam que contato com natureza, olhar a natureza por alguns minutos todos os dias, aumenta a sua criatividade, sua produtividade também. Suíte, aqui. Já completinho em armários. Essa aqui, por exemplo, não tem necessidade de trocar armário por enquanto. Acho que tá bacana. Banheirão da suíte. Com uma sacadinha aqui pra parte da frente da casa. Pelo menos vai ser o quarto de um filho seu. Aqui, tem espaço pra fazer uma copa, roupeiro. Mais uma suíte bem ampla do lado de cá. Vocês estão enxergando o tamanho do potencial desse imóvel? Eu vou deixar o preço na descrição do vídeo e algumas características técnicas. Você vai entender o tamanho da oportunidade que essa casa significa. Gostou do imóvel, meu bem? Com um bom arquiteto, um projeto de interiores bacana, vai ficar show de bola. É uma casa que você compra por um preço e consegue agregar de mais valor nela. Muito! Inclusive, tem pessoas que fazem desse negócio, né? A pessoa compra o imóvel, faz uma readequação de acabamento. Nesse caso, aqui, nem precisa de reforma. Faz uma adequação de acabamento e acaba venda por um preço muito maior. De cá, a gente tem uma suíte, também com uma sacadinha aqui, com uma vista bem bacana. Então, você viu que todas as suítes são muito grandes, né? Suítes bem generosas. Olha que delícia de vista, gente. Você tá doido? Aqui em cima, um espaço pra sala íntima. Indicar mais uma suíte. Com uma sacadinha, também. Olha só o banheiro. Olha que paz, gente. Que delícia. Isso aqui é um paraíso. Uma aldeia do vale. Não sei se todos vocês sabem, mas ele é um condomínio, assim, diferenciado. As casas não são tão próximas, né? Por causa dos tamanhos dos lotes. Pô, esse lote aqui tem mais de 5 mil metros quadrados. A área de lazer dele é incomparável. São 19 lagos aqui dentro. Inclusive, lago de pesca, tá? O pessoal faz triatlon, faz esportes aquáticos aqui. São 4 milhões e meio de metros quadrados de área verde. Tá? É uma mata. Realmente, é um vale o condomínio. Playgrounds de criança. Aqueles com brinquedo, com casinha, essas coisas. A gente tem, sei lá, acho que 7 aqui. Tem pizzaria, sanduicheria, capela. Que, inclusive, a gente vai fazer um culto aqui todo sábado, tá? Se você é aqui do aldeia do vale, já fica o meu convite para você participar do nosso culto. O que acontece nos sábados aqui, tá? No sábado à noite. É à noite, meu irmão? Primeiro sábado do mês, à noite. A gente vai fazer um culto aqui na capela, no centro acumênico. Tem uma feirinha na sexta-feira aqui. É um ecossistema próprio que o aldeia do vale tem. Olha que delícia de vista, gente. Essa aqui, como vocês podem ver, é a suíte principal. Aqui a gente ainda tem um closet enorme. Muito generoso. Muito closet. E aqui, para finalizar, a sua sala de banho com banheira de hidromassagem. Banheirão. A parte da bacia sanitária ficou mais privativa, reservadinha de lá. Duas cubas, duas duchas. Casona. Se você se interessou nesse imóvel, quer saber mais a respeito, é só entrar em contato com o nosso time de corretores. Vou deixar o telefone na descrição do vídeo. O imóvel está em condição de oportunidade. Vale muito a pena ver conhecer pessoalmente. Tenho certeza que pessoalmente você vai gostar ainda mais. Muitíssimo obrigado. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. My dear, my darling.